E o Primeiro-Ministro anunciou ontem que ainda este mês as vítimas de tortura em Santo Antão e São Vicente, no tempo do Partido Único, vão receber a pensão mensal de até 75 mil escudos, uma pensão que chega passadas cerca de quatro décadas. Que ainda este mês nós vamos publicar uma resolução do Conselho de Ministros que vai atribuir pensões a vítimas de tortura do regime Partido Único. Primeiro, um reconhecimento do Estado de Cabo Verde. A lei foi aprovada no Parlamento. A pensão para cada um daqueles que foram vítimas vai ser atribuída ainda este mês de janeiro. Um reconhecimento do Estado relativamente àquilo que aconteceu na nossa história e que jamais se repetirá. É justo e é merecido.